Quando o vento sopra forte E leva os sonhos pelo ar O dia vai, a noite vem e fico a pensar Quanto tempo eu perdi Com tantas ilusões Meu coração se ganhou, não queria enxergar Os meus olhos se abriram Voltei ao meu lugar E no caminho da perfeição eu vou andar Louvarei a Cristo, meu Senhor, que me conduz Eu quero caminhar Segundo os princípios que Jesus nos ensinou Ele é o meu Senhor Quando o vento sopra forte E leva os sonhos pelo ar O dia vai, a noite vem e fico a pensar Quanto tempo eu perdi Com tantas ilusões Meu coração se ganhou, não queria enxergar Os meus olhos se abriram Voltei ao meu lugar E no caminho da perfeição E no caminho da perfeição eu vou andar Louvarei ao meu lugar Louvarei a Cristo, meu Senhor, que me conduz Eu quero caminhar Eu quero caminhar Segundo os princípios que Jesus nos ensinou Ele é o meu Senhor Chegoda-ú Chegoda-o Chegoda-o Que eu огром something Chegoda-o 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 Que eu це Chegoda-o O que é isso?